Olá! Dando continuidade ao MOC Canvas, desenhando seu projeto como negócios. Projeto Diversidades e Fluxo, Complexidade de um Projeto. Essa aula está estruturada após a explicação dos nove blocos do Canvas e, a seguir, após essa aula, você poderá desenvolver uma série de exemplos de projetos. Como que a gente pode verificar a complexidade de um projeto? Na verdade, depende de entender as suas variáveis, partindo de um caminho lógico e os parâmetros do todo. Para isso, é importante planejar o mapa e imagem de um negócio e como ele foi preciso para fazer as suas ideias e o que é o seu negócio. O que irá solucionar o problema ou o que quer melhorar em uma atividade de projeto? Ter analisado ainda quem são os atores, seus clientes, fornecedores, seus parceiros, comunicadores, entre outros. Quais são suas relações e quanto impactam relações econômicas, comerciais, institucionais, jurídicas, políticas, tecnológicas, geográficas, culturais, entre outras. Como é seu projeto ou seu negócio? Como são essas diversidades de variáveis? Observando já os nove quadrantes do Canvas, que é o quadro de negócios, nós temos ele dividido em uma série de atividades, ou que a gente pode enxergar em cada uma delas os atores e também os impactos que elas podem gerar. Ponderando sobre esses parâmetros, em um quadrante em y, nós podemos ter a quantidade de diversidades, e no outro quadrante em x, o volume. Ou seja, se eu tenho uma grande diversidade e um grande volume, a complexidade vai aumentando. Assim como se eu tiver uma pequena diversidade e um pequeno volume, se trata de um projeto mais simples. Portanto, para começar a estruturar um negócio, é interessante que a gente comece a estruturar os nove quadrantes, que são os nossos parâmetros do quadro de Canvas, quantificando e, inclusive, desenvolvendo quem são essas diversidades. Por exemplo, quantidade de atividades principais são duas, como elas se diversificam? São para pessoas ou são para, simplesmente, novos negócios? E aí, nós vamos estruturando para cada uma delas quais são as quantidades e como elas se diversificam. Um exemplo para o quadro de clientes. Como que é o volume e diversidade de seus clientes? Por exemplo, você tem um negócio que você atende em relação ao seu entorno, que é a sua periferia onde se encontra o seu negócio. Ou ainda, você estende ao bairro. Quanto ao seu bairro? Pode ser que seja distante, e aí você pode localizar por distância ou mesmo como você vai fazer as suas entregas. Então, nós temos vários exemplos aí em que a gente tem o quê? Aumentando gradativamente a extensão do que é o entorno, que vai reduzindo, e você pode, aumentando a complexidade, indo para a condição dos bairros ou, inclusive, para outros países e outros continentes. O exemplo para o quadro de atividades e modelo de rede também é uma forma de a gente analisar o volume e diversidade de suas atividades. Normalmente, a gente indica que isso daí você precisa começar a entender como sendo um modelo em rede. Ou seja, o teu negócio, o seu projeto, ele é simples e pequeno, com uma série de atividades sequenciadas, ele pode ser simples ou grande. Ou seja, eu posso instalar um equipamento em uma localização e esse mesmo equipamento sendo instalado em outra localização. Ou seja, segue as mesmas atividades, mudando somente o local. O roteiro, inclusive, de suas atividades, ele pode vir a ser complexo e pequeno. Ou seja, ele segue aquela linha principal, mas entra aí uma nova diferenciação, uma outra atividade ou um outro tipo de cliente que exige uma atividade diferenciada. E vem ainda um projeto mais complexo e aí também com grande impacto, que são várias atividades em uma rede que a gente chama de complexa e grande. Classificando o seu projeto através dos blocos do Canvas. Ou seja, ele pode ser simples e pequeno, simples e grande, complexo e pequeno, complexo e grande. Um negócio, por exemplo, de brigadeiria. O produto é o brigadeiro. Simples e pequeno. Vamos partir de uma única coloração, imaginando uma cor verde clara, que são quem? Os produtos básicos e a pessoa preparando e adquirindo esses recursos. Segunda etapa, preparando e fazendo com que esse brigadeiro esteja pronto e já preparado para o que entrega. A última etapa é a entrega e a disposição do seu produto para o seu cliente. Imaginando esse negócio de brigadeiria, mas personalizando um brigadeiro. Por exemplo, um sabor de culpaçu. Nós temos o brigadeiro que vinha com aquelas atividades. Então, nós estamos agora reconhecendo que as atividades principais passaram a ser uma única coloração. Mas o sabor de culpaçu é o quê? Uma atividade que vem externa e a completar aquela linha principal. Portanto, nós estamos dizendo que é o quê? Um negócio complexo, porém pequeno. Agora, imaginando que esse negócio de brigadeiria passa a ser brigadeiros personalizados, com várias tipologias de sabores, várias terminações de empacotamento, florzinhas, recheios, casamentos, entrega para festas infantis ou outras entregas. Portanto, passamos a ter uma linha principal de atividade, que é aquela amarela, e as outras atividades que podem ser personalizadas, como a linha verde, como a linha vermelha e a linha verde mais escura. Notem que nós temos aí alguns pontos que são a rosa e a azul mais clara. Significa o quê? Que a gente tem linhas principais, linhas secundárias, que se apropriam simplesmente da linha principal e também se estendem, e linhas mais curtas, que se apropriam das linhas principais, mas são menores. Isso aí começa a gerar uma complexidade do seu negócio. Entendendo por questionamentos, quanto mais perguntas, mais respostas. Quais são as atividades principais? As questões que são necessárias e as mais importantes para fazer o modelo de negócio funcionar. Segmento de cliente. Para quem estamos criando valor? Quem são os nossos clientes mais importantes? Quais são os arquétipos de cliente? Portanto, aqui nós já estamos dizendo que aquele brigadeiro inicial, que era simples, por exemplo, ele passou a ter o quê? Um oferecimento de um arquétipo de cliente diferenciado do que quer o sabor de cupuaçu, por exemplo. Então, nós estamos fazendo o quê? Um segmento especial de clientes. Proposta de valor. Que valor estamos oferecendo aos nossos clientes? É um produto, um serviço ou ambos? Descreva-o precisamente. Liste quais são as expectativas que são atendidas pelo seu produto ou pelo seu serviço. Quais problemas reais estamos nos propondo a resolver? Que pacotes de produtos e serviços estamos oferecendo a cada segmento de cliente? Que necessidade de clientes estamos satisfazendo? Qual é o produto minimal ou o mínimo que se pretende fazer? Isso é importante retomar aquele conceito de caminho mínimo. Qual é o teu produto principal? Ou qual é o teu projeto simples e pequeno? Isso é importante reconhecer, porque isso é que viabiliza a complexidade posterior que vem a ter o seu negócio. Principais parcerias. Quais são as parcelas necessárias para criar e entregar a nossa proposta de valor? Quem são nossos principais fornecedores? Que recursos essenciais estamos adquirindo de nossos parceiros? Quais atividades essenciais nossos parceiros executam? Portanto, aqui é importante reconhecer o que são as parcerias. É óbvio que você precisa identificar qual é a tua atividade essencial. Essa tua atividade essencial não se faz com parcerias. Essa é o quê? Uma atividade mínima e que o empreendedor deve assumir. Relacionamento com clientes. Como será feita a interação com os clientes? Como conquistamos, mantemos, expandimos o número de clientes? Que tipo de relacionamento queremos estabelecer com os clientes? Como que esse relacionamento está integrado ao modelo de negócio? E qual o seu custo? Isso é muito importante. Por mais que você fala relacionamento com cliente, expandir, tudo isso envolve custo. Recursos principais. Quais recursos são necessários para fazer o modelo de negócio funcionar? Quais recursos humanos necessários? Qual é a infraestrutura necessária? Há uma propriedade intelectual envolvida? São itens importantes em que, se houver o quê? Uma inovação e isso for essencial ao seu negócio, a propriedade intelectual deve estar sendo garantida. Isso faz parte do seu negócio. Canais. Quais canais de comunicação, distribuição e venda utilizaremos para entregar a nossa proposta de valor aos clientes? Como são os clientes hoje abordados por outras empresas? Como funcionam melhor? Quais têm a melhor relação custo-benefício? De que maneira estão sendo integradas as rotinas dos clientes? Receitas. Qual a forma de como é gerada a receita de cada segmento de receita do nosso negócio? Por quais benefícios o valor ou os nossos clientes realmente estão dispostos a pagar? Quantos nossos clientes querem pagar pela nossa proposta de valor? Como os nossos clientes preferem pagar pela nossa proposta de valor? Aqui vem o quê? A complexidade. É importante você entender o quanto o seu cliente está disposto a pagar, quem é o seu cliente e como você vai gerar essa proposta de negociação. Estrutura de custo. Criar e entregar valor e manter relacionamento com os clientes e gerar receitas. Ou seja, todos os itens e qualquer atividade geram custo, mesmo que seja a sua dedicação pessoal. Suas horas estão lá contabilizadas e devem ser contabilizadas. Quais são os custos envolvidos na operação do negócio? Dentre os principais recursos, quais são os mais caros? Dentre as atividades, quais são as mais caras e as mais extensas? Lembra agora que acabamos de demonstrar anteriormente um mapa de rede em que é possível ver o caminho mínimo que foi criado um negócio simples até o mais complexo. Recordam-se daquela cor rosa e azul em que não eram essenciais e não fazia. Seria a diferenciação do teu negócio e que estaria gerando complexidades. Portanto, fazendo as considerações e conclusão dessa nossa aula 4 sobre projeto Diversidades e Fluxos. Considerações. Você deve saber qual é o fluxo mínimo de atividades do seu projeto. Quais são os atores? Essenciais, parceiros, fornecedores, clientes. Pondere como você pode se diferenciar, se tornar inovador ou fazer empreendimento realmente melhor. O que é essencial para o seu projeto? Produto ou serviço ou os dois? Ou ainda, mais? Saiba quais são as questões no quadro de Canvas que são importantes, essenciais e quais são as mínimas para atuar tanto no crescimento do empreendimento como na sua redução. Concluindo, conhecer as bases do seu negócio gera flexibilidade e agilidade. Informações formam cenários para o seu negócio e conhecimentos geram condições de empreender como segurança. Em crises, a melhor formação gera menos ou os menores sofrimentos. Com isso, encerramos nossa aula 4. Estamos partindo para a aula de exemplos. Até lá!